Quando a gente ama Faz qualquer loucura Só se pensa em cama Se perde a censura Alma desembesta É festa, é festa, é festa, é festa Até quando o sol raiar Quando a gente gosta Gosta de anarquia Anda descomposta Fica mais vadia Faz o que não presta É festa, é festa, é festa, é festa Até quando o sol raiar Ah, vale tudo na hora da gente amar E a gente diz coisas que nem ia imaginar Me lambe, me morde, me arranha, me bate Ah, isso não tinha que acabar Quando a gente ama E de orelha a orelha Faz qualquer programa O que der na telha Canta até ser esta É festa, é festa, é festa, é festa Até quando o sol raiar Ah, vale tudo na hora da gente amar E a gente diz coisas que nem ia imaginar Ah, me lambe, me morde, me arranha, me bate Ah, isso não tinha que acabar Quando a gente ama Canta mais de sonha Vira mulher dama Fica sem vergonha Traz isso na festa É festa, é festa, é festa, é festa Até quando o sol raiar Quando a gente gosta Claramente assume E se alguém encosta Morre de ciúme Magata é sugesta É festa, é festa, é festa, é festa Até quando o sol raiar Até quando o sol raiar Até quando o sol raiar Até quando o sol raiar